Eita o Pé, só cheguei mais uma vez aqui para nós fazer uma pescaria, né? Vim botar até as linhas aqui para nós ver amanhã de manhã, não é isso? Então, isso aqui, acho que o João Cássaro veio uma vez pedir o Zanzó aqui Nós vimos a passagem dele hoje e está bem baixo, né? Agora o mar está demais É o que vai acontecer, nós temos que entrar aí para fazer as loquinhas para botar o Zanzó, né? E torcer para que tenha peixe vivo ainda, viu? Tinha peixe vivo, porque do jeito que ele peixou aqui, o peixe tem morrido a ligeira Só se fala para ele, que é um peixe forte, né? Pode, só sabe quando vai se pescar, né? Vamos botar as linhas para ver Olha o tanto que ele baixou Daquelas trevadas aqui dele, chegou ali naquele canto coqueiro, né? Ah, no coqueiro, o João Cássaro botou as linhas e ele cobriu tudo, não foi? Hoje, hoje, tem linha perida Tem linha perida aqui dentro Aqui a gente pescou uma traíra boa, não foi? Aqui tem uma traíra boa, João Aí, quem sabe, se tiver alguma viva aí, nós vamos pegar uma amanhã de manhã, né? Vamos armar aí, né? Tô sendo trilápia de isca Vamos lá, vamos O que é que eu entre? Você vai entrar depois de cano e eu entregar na você e eu vou gravar lá na virada, né? É isso aí, pessoal, vamos trabalhar aqui que é mais rápido, né? Dois é mais ligeiro O João Cássaro não está de calça e bota para sair para uma festa, aí não pode molhar assim, não, né? Não, o João Cássaro vem de roçado O João Cássaro trabalhou três semanas na roça, foi assando o chico Hoje de manhã, a gente chegou lá no roçado, o gatinho comia a batata Entrou o gado lá, foi? O gado, mas faz parte, né? Faz, pode com animal, né? É Deixa eu montar aqui para a gente deixar gravando para o pessoal acompanhar, né? Não vai querer se tirar para a batata não, não Vai lá com tudo, um peixinho pequeno desse, né? Veio o Zébu no meio também, foi? Veio o Zébuzinho Vamos dar dez linhas para testar, né? Para testar para que o senhor tenha alguma trairinha aí, né? A gente vinha comentando, pessoal, quando ele enchesse, o mato ia ficar mais pouco, mas olha a pasta Toda verdinha ainda, né? É o mato no banhão, essa pasta aí, né? Ainda morreu, isso O verão é uma pegada e era desse jeito aí, ó É Aí vai entrar pelo menos com uma água meio funda já, né? Meio funda Vou deixar aqui resistindo para o pessoal acompanhar Com muito raso, acho que não está vindo funcionando, não, né? Isso aqui os caras acham a isca Os caras daqui tem muito, não? Vai levar logo de duas Vai levar logo de outra, né? 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 Então, senhora, você vai arrumar um dos topinhos, né? Não O garante não tem, não Mas tem essa de uma trairinha pega e carrega lá dentro do garfim Não puxa, né? Tem que ter um burro para a doa Só tem jacaré aqui, ó Jacaré? Tem mesmo, tem muito pobre Ó, por favor, por favor Abre, tá? Aí Tá limpinho embaixo ou tá sujo? Já? Sim Tá limpo Você vê que é uma parte que você vai atirando, ela vai encostando, né? É Só me descender aqui Não É Tem um paio, manda belezinha, hein? Tá feio O cara tá todo peixe aqui, sai, né? Não agrada nenhuma Desceu? Não é? Não agrada nenhuma É Não é? Não é? Você21, né? É É Não é Já não tem dada vinha, não é? Não é não É Não é Não é Não é Não é tá ali sim? tá ali? tá ali né vamos barbiturar né vai ser muito maior vem, vai matar muito é é, que isso é por causa de escalar né não tem dúvida por aqui não tá é que não é quem tem aqui é que tá ali é que assim a gente vai se preparar O que é que a viagem não tem que ir, não pode perder não, né? Se não der para botar as 10, nós botamos 8 para tocar, né? É. O que é a terceira? É a terceira. Aqui na frente? É, bota aí na frente dela. Assim, é? Você pega aí? É, eu não sou. Oi? É. 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 o 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